Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o nosso sabão líquido Ariel com a nossa base que foi feito aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. Essa base aqui que nós fizemos do tipo Ariel. Aqui tem 300 gramas de base, agora vou colocar 2 litros de água fervendo para desfazer a nossa base. Vou desfazendo ela aqui nessa água fervendo. Então vou mexendo aqui até dissolver, acho que ele vai demorar um pouquinho daí eu mostro para vocês depois que dissolver tudo. Olha pessoal, já derreti a base nossa, olha como que ficou. Agora aqui eu vou colocar 100 ml de álcool, álcool 46. Mexer bem. Agora eu vou colocar aqui ó, tem 2 litros de água temperatura ambiente, vai em primeiro. Agora mais outro litro, olha que ótimo que tá. Agora ainda vai um vidro, 2 litros de detergente. Detergente de limão. Esse meu aqui é da IP, mas pode ser qualquer marca. Pode ser até do mais baratinho que dá certo também. Agora vai o outro. Aí vai dar 5 litros de sabão Ariel. Aí vai dar 5 litros de sabão Ariel. Tá espumando super bem, tá ótimo. Olha pessoal, como que ficou nosso sabão. Ficou muito lindo, muito bom. Ficou ótimo. Olha pessoal, vale a pena fazer a base, porque deu 300 gramas. Cada um desses que dá 300 gramas, deu 900 gramas. Pra fazer com tudo isso aqui, ele vai dar 15 litros de sabão. Vale a pena fazer, compensa pessoal. Foi isso aí então pessoal, o resultado do nosso sabão líquido tipo Ariel. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.